Mudaste a minha vida, mudaste a minha vida, Jesus, Jesus Não sei como me expressar, oh Senhor A Ti devo tudo sim, a Ti devo tudo sim, Jesus A Ti amo, 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 Eu te amo, Jesus Sim, eu te amo, Jesus Sim, sim, eu te amo, sim Eu te amo, sim, eu te amo, sim Eu te amo, sim, Jesus